Olá amigos, boa tarde e sejam bem-vindos. Está no ar aqui Machado Esporte, ao vivo para todo o Litoral Paulista. Estamos ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Numa segunda-feira meio diferente, porque toda segunda-feira normalmente abrimos o esporte, abrimos o programa com alegria. Porque falamos dos jogos, dos resultados, das vitórias, dos empates, das derrotas. Hoje não foge a regra. Jornalisticamente iremos abordar tudo o que rolou ontem e agora as quartas e final do Paulistão. Mas com muita tristeza. Tristeza pela perda de um grande jornalista, de um grande companheiro que se foi. Armando Gomes. O Armando, durante anos e anos, trabalhou em todas as emissoras de rádio da Baixada. Teve uma participação atuante também na televisão. E a gente fica muito sentido com a perda de um dos grandes nomes do jornalismo, não só da Baixada, mas de todo o país. Vamos falar um pouquinho de todos esses acontecimentos que envolveram o final de semana com a perda do companheiro Armando Gomes. Põe no ar. Armando Gomes sempre se orgulhou em dizer que trabalhou em todas as emissoras de rádio da Baixada Santista. Inicialmente era no noticiário policial, mas ele logo viu que esse não era o caminho. E sim, o esporte. Armando então virou repórter e depois narrador. Transmitiu o jogo do milésimo gol de Pelé em 1969, na vitória sobre o Vasco no Maracanã, por um convite do chefe Hernani Franco, locutor e fervoroso torcedor do Peixe. E seguiu defendendo o alvinegro em todas as frentes, o que marcou sua trajetória na mídia. Ganhou, inclusive, o nome da sala de imprensa da Vila Belmiro. Ele tinha uma frase que dizia assim, a marca implacável do tempo, era do Armando Gomes. O Armando era um dos maiores narradores que tinha o Brasil naquela época, antes do Osmar Santos e tudo. Mesmo quando trabalhou em São Paulo como repórter, primeiro na rádio, depois na TV Gazeta, Armando nunca esqueceu das suas raízes, mesmo cobrindo outros clubes de futebol. E foi realmente o amor por Santos e pelo Santos Futebol Clube que trouxe ele de volta pra cá. Aí, em 1991, um ato de pioneirismo. Armando se tornou apresentador do Litoral nos Esportes, da TV Litoral, que foi a primeira emissora da Baixada Santista. Exatamente a piscina, né? Que o pessoal, o turista, se delicia, né? E nós colocamos o pessoal prazerosamente, o pessoal do Aguara Vai, da Velha Guarda, e o pessoal da música popular brasileira, evidentemente, à frente da piscina, para que possamos ter exatamente a piscina como fundo. O programa foi embrião do que seria um dos grandes sucessos de sua carreira. O Esporte por Esporte, que está no ar de segunda a sexta e, aos domingos, até hoje, pela Santa Cecília TV. Com os avanços também da parte tecnológica, de sinais, houve um incremento, né, do sucesso do Esporte por Esporte na grade da Santa Cecília. E, com isso, a repercussão foi muito grande. Mas... A ponta da cidade ainda... Tomou... É um fato onde você tem todas as classes sociais que assistem o Esporte por Esporte. As opiniões contundentes sempre foram uma marca de Armando Gomes. Eu, quando erro, dou uma mão palmatória. Não vai jogar nada. Não é só eu, não, professor. O problema é depois o que o povo pedir pra mim. Pra que isso tudo? Isso é decorativo? Eu não sou marrista. Eu sou realista. Marquem o que o Armando Gomes está dizendo aqui, hein? Em futebol tem lógica, sim. Hoje que você não pode pensar, quer pensar, vai jogar xadrez. 25 anos de programa. Nesse período, foram muitos furos de reportagem. Cite um especial. Ah, tivemos muitos furos de reportagem, né? Por exemplo, você citar um, poderia citar vários, né? Quando o Robinho foi vendido. O programa Esporte por Esporte deu em primeira mão. Eram 11h20 da noite. Como nós dissemos, o Robinho está vendido pra Europa. Robinho se apresenta no futebol espanhol. Pela Santa Cecília TV, Armando Gomes protagonizou grandes coberturas esportivas. Como, por exemplo, o título do Santos pela Comembol. Isso em 1998. Quando o Peixe bateu o Rosário Central lá na Argentina. Armando Gomes também foi a voz de grandes momentos da portuguesa Santista. Quando o time subiu pra Série A3. Isso em 2016. Apito o árbitro. Termina o jogo. Tem o Unico Mursa 3x0 pra portuguesa Santista. Agora a festa é só da portuguesa, né? Tá aí, portanto, a perda lamentável do companheiro Armando Gomes. Nós estivemos trabalhando juntos em 84, na Rádio Atlântica, com a equipe 590, que foi montada pelo Roberto Clemente Santini, na época com a Tribuna M e com a Rádio Atlântica. Lá estávamos com o companheiro Guido Bortolomazzi, com o Douglas Porto, com o Márcio Calves, com o comentarista, com o Nóbrega também, Antônio Jorge Nóbrega, Orlando José. Tínhamos muita gente daquela equipe, o Armando Gomes fazia parte dela e a gente fez um trabalho ali com relação ao Santos e a tudo que acontecia em termos de esporte durante um ano inteiro, na temporada de 84 juntos. Depois de um tempo, nós voltamos a nos encontrar pela Rádio Cacique. O Armando voltou a trabalhar com a gente, comigo, com o Guido, aí já pela GB, onde estávamos na Cacique, e ele fazia ali um trabalho junto à Portuguesa Santista. Então, foram duas ocasiões no rádio que eu tive com o Guido o privilégio e o prazer de trabalhar com o companheiro Armando Gomes. E essa desenvoltura dele é muito natural de quem vem do rádio. O rádio sempre foi uma escola para todos os grandes comunicadores. Fausto Silva, todos que estão aí, o pai de todos que é o Silvio Santos, o Datena, Milton Neves, todos que brilham na televisão, é porque vieram de uma escola chamada rádio. Porque a rádio dá um improviso, dá criatividade, dá desenvoltura. Hoje nós temos grandes profissionais que não migraram do rádio para a TV, mas é diferente. Quando dá um pane numa matéria que vai chamar e essa matéria não vem, a pessoa praticamente se assusta, fica ali praticamente com um congelador parado, estático. E o rádio já não, já dá essa possibilidade de você desenvolver, de você poder alimentar uma situação que você está sem o recurso de uma imagem, e tudo isso o rádio fez. E é por isso que o Armando Gomes brilhou tanto na televisão, exatamente em função da sua comunicação, oriunda dos tempos de rádio. Descanse em paz, Armando Gomes. Meu caro Guido Bortolomazes, é uma segunda-feira diferente, triste para todos nós, mas assim é a vida, né Guido? É verdade. Boa tarde, boa tarde amigos do Baixado Esporte, as nossas condolências à família, à mãe, à esposa e os dois filhos do Armando. Você falou bem, eu tive o contato com o Armando em termos de trabalho por duas vezes consecutivas, né? Duas vezes. Uma na rádio, como eu era repórter da Cacique, na nossa equipe, e o Armando começou a trabalhar com a gente também, e acabou sendo um narrador. E nós fizemos uma turnê com o Jabaquara, fizemos vários jogos com o Jabaquara, ele como narrador, estava até me recordando, o treinador era o Filpo Nunes, e eu viajei junto com o Armando Gomes, fomos para o interior do Paraná, fazer vários jogos com a equipe do Jabaquara. E nessa turnê aí, nesse trabalho, ficamos aí quase uma semana andando com o Jabaquara, e eu e o Armando fazendo as transmissões. E aí depois aconteceu aqui na Santa Cecília, eu trabalhei como repórter nos Jogos da Portuguesa, o Armando narrava os jogos, e eu acabei trabalhando com ele nesse período. Foi as duas épocas em que nós trabalhamos juntos, eu como repórter e ele como narrador esportivo. E o convívio aqui no dia a dia, né? Pelo menos quando a gente se encontrava aqui nos corredores da Santa Cecília, porque o nosso programa é durante o dia, o dele é à noite, era à noite, e é à noite ainda, mas às vezes a gente se encontrava, porque ele vinha fazer alguma coisa aqui no departamento comercial, aqui dentro da TV, e a gente acabava se encontrando, aí batia um papo rapidamente. Então, esse convívio que nós tivemos com o Armando Gomes, e também nos Jogos, né, do Santos, quando a gente se encontrava na Vila, em algumas oportunidades, viajamos juntos também com o ônibus da Cezã, enfim. O trabalho foi duro. A gente está há 40 anos, como o Armando também, mais de 50 anos de rádio. Então, é lógico que a gente sempre teve o convívio, morávamos sempre na mesma região, e sempre os contatos que a gente mantinha em termos de jogos. Infelizmente, ele acabou nos deixando, uma doença que está levando muita gente, não é nada do que o pessoal fala do Covid, não tem nada a ver com o Covid, mas é uma situação que a gente tem que entregar nas mãos de Deus, sempre, né, porque é uma coisa que acaba acontecendo, e rapidamente a gente acaba perdendo amigos, familiares, enfim, tudo o que acontece na vida. Deus sempre no comando, Ele sabe o que tem que fazer, e a gente só tem que fazer as orações e pedir para que os irmãos espirituais possam estar ao lado do Armando, seus companheiros, aqueles que já partiram e faziam parte da crônica esportiva, estão montando o super time lá em cima. Com certeza absoluta, se derem microfone e equipamento de rádio e televisão para eles fazerem o que eles sabem fazer de melhor, o céu vai transmitir jogos importantes e todos os eventos do mundo inteiro, porque a quantidade de cronistas esportivos e de jornalistas que partiram, né, nesses últimos anos, a equipe lá em cima está mais forte do que aqui embaixo, Edson. Com certeza. E você falou da participação que tivemos juntos, né, com o Armando na Rádio Atlântica e depois na Rádio Cacique, e tivemos participação junto também aqui na São Cecília TV, Jogos da Portuguesa, eu narrei, o Armando comentou e você, Guido, de repórter de Campos, há bem pouco tempo atrás isso aconteceu. Alessandro Nunes Bortolomazzi, boa tarde para você, tudo bem, Alessandro? Boa tarde, boa tarde, Edson Calegares, boa tarde, amigos do Baixado Esporte, e também as minhas condolências à família do Armando Gomes. O meu primeiro contato pessoal, assim, com o Armando foi nos Jogos da Unisanta, enquanto eu ainda era estudante da Faculdade de Direito da Unimes, e também naquela época presidente do Diretório Acadêmico, e organizava todos os esportes, né, que competiam nos Jogos da Unisanta. E ali eu tive um contato mais próximo com o Armando, porque vim aqui no programa dele para poder falar a respeito dos Jogos, para poder, e naquela época fomos tricampeões dos Jogos da Unisanta, então tivemos esse contato e eu lembro muito bem o quanto ele gostava, principalmente dos Jogos da Unisanta, né, ele sempre transmitia e com empolgação, e gostava de estar com jovens ali, falando a respeito do esporte, então que a família também entenda que esse momento é um momento que ninguém gosta, mas que, como disse o Guido Bortolomazzi, temos que aceitar. E um jargão muito popular e famoso do Armando Gomes, enquanto narrador esportivo, no rádio, era o destino da bola na marca implacável do tempo. Era assim que ele chamava quando a vinheta entrava, dizendo que era tempo de jogo e o tempo do placar. O programa especial do Baixado Esporte é dedicado ao companheiro Armando Gomes, que ontem nos deixou. Descanse em paz, Maduca, e a gente volta daqui a pouco. Bem, de volta para mais um bloco do Baixado Esporte, agora vamos falar das quartas e final do Campeonato Paulista. Ontem duas equipes foram rebaixadas, o Oeste de Itápolis e o Água Santa, e temos quatro jogos marcados para esse mês de semana. Bragantino e Corinthians, Palmeiras e Santo André, São Paulo e Mirassol, e Santos e Ponte Preta. Vamos pegar o boa tarde também do nosso companheiro comentarista, João Paulo, nosso papinha da vila. Boa tarde, João, tudo bem? Boa tarde, Edson, Guido, Alexandro, Tião. Estamos aí acompanhando e deixar aqui meus sentimentos aos familiares do Armando, onde eu tive a oportunidade e a felicidade de ver o trabalho dele no longo desses anos todos. Cheguei em 1977, foram os momentos no meu trabalho bons, acho que mais bons do que ruins. Viajamos para esse Brasil afora aí, São Paulo, Morumbi, Pacaembu, enfim, esses estádios do Brasil afora aí para divulgar e transmitir os jogos do Santos aí. Foi uma felicidade muito grande, mas, infelizmente, ou felizmente também não sei dizer qual é a causa, a gente tem que morrer um dia, mas a gente fica triste porque foi uma pessoa maravilhosa, apesar de que nós temos trabalho diferente, mas corria paralelamente quase toda semana, todo final de semana. Então, vai meus sentimentos aos familiares aí. E deixou uns legados muito bons que foram seus alunos. Como o Guido falou aí, o rádio é uma grande escola. Antigamente, poucas pessoas tinham acesso à televisão. Então, essas pessoas que estão na televisão hoje têm que dar graças a Deus de ter trabalhado com pessoas talentosas no rádio para chegar nessa potência que é as redes sociais hoje. Meus sentimentos aos familiares e amigos aí. Falou um abraço a todos. Legal, João Paulo, legal. Bom, o João Paulo, quando começou, ele está falando da carreira no Santos, tinha um cara que jogava com ele, mas o cara não vingou, não ficou no Santos, foi embora. E hoje ele vai participar do programa. Eu quero até que ele diga se o João Paulo é dessa bola mesmo toda, quando chegou e tal. É o Tião. Ô, Tião, muito boa tarde. Você está falando da onde, Tião? Meu amigo, eu estou aqui em Divinópolis, Minas Gerais. Divinópolis, Minas Gerais. Eu não reclamo, mas se eu pego um ponto igual o João Paulo e Batata, com aquele meio de campo aí, o Tom Lira, o Toninho Vieira, que é meu compadre, mas está valendo. Meu sentimento também ao Armando e vida que segue, meu amigo. Ô, Tião, você jogou com o João Paulo na base do Santos, foi isso? Olha, aí dá uma diferencinha pequena. Eu cheguei no Santos em 74, depois veio o João Paulo. Cheguei a participar com ele de treinos. Na verdade, jogos, eu não tive essa felicidade. É igual eu te falei. Se eu pego essa galera aí, eu acho que ia encaixar, viu, parceiro? Mas está valendo. Bom, vamos pegar o Tião, vamos pegar o João Paulo, o Alessandro, o Guido, e vamos falar dessa quartas e final do Campeonato Paulista. Vamos começar falando do Santos, né? Que ontem foi na Arena Corinthians e de virada perdeu por 3x2. Vamos pôr no ar aí como é que foi a vitória do Novo Horizontino. Assusta um pouquinho o Guido do Santos tomar duas chumbadas seguidas, assim? Assusta, assusta pelo que vem acontecendo com o time, né? Primeiro, mais uma vez, um jogador expulso. Já é a terceira partida consecutiva. Porque a gente tem que falar a terceira partida, porque o último jogo antes da parada da pandemia foi contra o São Paulo, e naquela oportunidade nós tivemos um jogador expulso, o Jobson. E acabou ferrando o time, porque o time estava bem, estava ganhando o jogo, e acabou tomando a virada do São Paulo. No último jogo contra o Santo André na Vila, o que aconteceu? Mais uma expulsão, o Carlos Sanches. O Santos estava bem no jogo, foi expulso, o Santo André cresceu no jogo, fez 1x0 e o Santos acabou suando para empatar a partida. E ontem, ganhando de 2x0, o Uribe, minha pronta, vai expulso, o Santos perde a força do ataque, as mudanças que aconteceram no time não surtiram efeito desejado, e aí o Novo Horizontino cresceu no jogo e virou o placar por 3x2. É lógico que são as coisas que acontecem no futebol, até pela maneira como o Santos tomou os gols, mas, mais uma vez, a equipe vacilou. Alessandro, o Marinho mostra quanto é importante no time, junto com o Soteldo, hein? É, realmente. Ele é um jogador agudo, né? E outra coisa, não tem medo de arriscar, né? Chuta de longe, tem um chute muito potente. O Marinho realmente é importante para esse time do Santos. O Santos jogou muito bem o primeiro tempo. O primeiro tempo do Santos foi muito bom, né? Tanto que, logo na sequência, no comecinho do segundo tempo, fez os 2x0, parecia que o jogo estava... Aquela história, né? Já macuco no Ibornal, como diria Vitor Moran, né? Mas, aí acontece a expulsão do Uribe e o Santos acaba se enroscando com o Novo Horizontino. O que eu queria deixar aqui também para os comentaristas e também para vocês todos, é que no grupo do Santos, o Santos e a Ponte Preta se classificaram com 16 e 13 pontos, são os dois piores classificados dentre todos das quartas de final. E mais, os dois rebaixados foram do grupo do Santos, o Água Santa e o Oeste. Os dois do grupo do Santos, ou seja, o grupo do Santos Futebol Clube, com o Santos, Ponte Preta, Água Santa e Oeste, foi o pior grupo de todos da competição. E aí eu te pergunto, o Santos ficaria fora se fossem os oito melhores? Porque o Santos ficou em nono, ficou atrás do Guarani, né? E a Ponte Preta, mais ainda. Será que o campeonato é justo dessa forma? Aí algumas pessoas vão falar, ah, mas eles não se enfrentaram entre si, o Santos não teve oportunidade de ganhar pontos do Água Santa, nem do Oeste. É verdade, né? É verdade. E os outros times não perderam pontos entre si. E sem falar do Novo Horizontino, que ganhou o jogo, foi para 19 pontos. E ficou fora. E ficou em terceiro lugar no grupo dele. 19 pontos, acima de Corinthians. É verdade. Acima do Santos, acima da Ponte, acima do Mirassol. Quatro times classificados. E outra coisa, e você vê como é que é o futebol, na quarta-feira, nós colocamos o geninho no ar aqui. Nós estávamos comentando do rebaixamento. Tanto a Ponte como o Botafogo de Ribeirão Preto, estava o Prestes a cair para a segunda divisão. A vitória da Ponte, e aí o índio ainda falou, não, a Ponte não perde. Lembra? Falou que ia ganhar o jogo. Ia ganhar do Mirassol. Falei, pô, mas vai ganhar lá em Mirassol? E acabou ganhando de 1 a 0. E aí o Botafogo também, mesmo perdendo. Veja só. Acabou. O Botafogo perdeu a partida. O Água Santa estava ganhando no Palmeiras, né? Também meteram a mão no Água Santa, hein? Pelo amor de Deus, o que fizeram lá na Arena do Palmeiras. Foi brincadeira. Um pênalti ridículo, que só o juiz viu um pênalti daquilo. E o Água Santa acabou perdendo o jogo de virada. E acabou caindo para a segunda divisão. João Paulo e Tião, vamos lá dar uma palinha desse Santos, que voltou a perder ontem, meu caro João Paulo. É, eu vejo de uma forma totalmente diferente como é conduzido o futebol, né? Entendeu? O Santos fez 2 a 0. Eu não acompanhei o jogo, não vi o jogo, vi os melhores momentos. Mas dentro do contexto geral, fez 2 a 0, não pode perder o Novo Horizontino aqui em casa. Jogando em São Paulo, está jogando em casa. A superioridade do Santos, ele é maior em todos os aspectos. Qualquer análise que você fizer entre Santos e Novo Horizontino, o Santos é superior. Agora, muitas desculpas, entendeu? Umas coisas que não têm nada a ver. É claro que cada jogo muda... O jogo muda a cada jogo. Entendeu? É uma coisa natural. Mas, no meu ponto de vista, o Santos vem de uma descendente muito grande. Esses problemas que tiveram aí, que não... Eu vou comentar assim rapidamente, porque eu não tenho um conhecimento profundo disso, está atrapalhando muito o trabalho, principalmente dos jogadores. jogadores estão jogando, mas estão sem receber. Jogadores expulsos. Isso aí é reflexo do que vem acontecendo dentro do clube. Ô, Tchal, você vai falar do Santos daqui a pouquinho, mas antes você vai ouvir duas declarações do Jesualdo após o jogo. A primeira é sobre o adversário, agora nas quartas e final, a Ponte Preta. Veja o que falou o técnico Jesual. A Ponte Preta ainda não avaliamos bem. Vi algumas imagens do Ponte Preta durante este trajeto todo. Classificou-se nos últimos dois jogos, portanto significa que está num bom momento. Está num bom momento porque nos últimos dois jogos conseguiu classificar-se quando toda a gente previa que não fosse possível. Vamos avaliá-la bem e vamos tentar fazer um jogo ao nível do que fizemos hoje na primeira parte e vamos tentar fazê-lo durante o jogo todo, sabendo que o Ponte Preta é uma equipa forte e que, portanto, nos vai pôr tantos problemas como pôs esta hoje aqui. E com relação ao Jean Mota, perguntaram para ele, Jean Mota jogou bem e tal, o senhor acha que ele pode ser titular daqui para frente? Vamos ver o que ele respondeu. O Mota é um jogador muito especial também para apartar dos momentos do jogo. É um jogador que não tem uma posição fixa no campo, não diremos que é um médio, não diremos que é um avançado. Também não venho, não estou a ver o Mota como um número 10, estou a ver o Mota como um jogador que quando tem mais, quando a equipa precisa de maior liberdade e quando precisa de alguém que possa fazer diferente daquilo que está a acontecer dentro de uma estrutura bastante organizada, que pode ajudar. Tem bom putapé, tem um jogador que finaliza bem e é um jogador válido para o plantel. E aí, Tião, o que você espera desse Santos Futebol Clube agora contra a Ponte Preta? Olha, aproveitando aí o comentário do João Paulo, fez 2x0, meu amigo. Tem que trabalhar a cabeça, ficar tranquilo, não desfazendo do novo horizonte, porque aqui de Mota eu não vi jogo nenhum. Mas 2x0, aqui mesmo, é praticamente emambulacapanga. Mas futebol é 90 minutos, infelizmente. Mas eu torço para que o Santos, coisa geral não, vamos torcer para que seja campeão paulista. Falou, amigo? Legal, senhor. Saiu a tabela do paulistão, tá? Então vamos lá, Alessandro, horários e os locais das partidas. Isso aí, vamos lá. São Paulo e Mirassol, 19 horas da quarta-feira, no Murumbi. Tá? São Paulo e Mirassol, 19 horas da quarta-feira, no Murumbi. Às 21h30, Palmeiras e Santo André, na Arena Palmeiras, com 21h30, então na Arena Palmeiras, na quarta-feira. Os dois jogos da quarta. Isso, os dois jogos da quarta. Quinta-feira, jogam às 19h, Bragantino e Corinthians, no Murumbi. No Murumbi, o jogo. E às 21h30, Santos e Ponte Preta, na Vila Belmiro. Então, Bragantino e Corinthians, o jogo será no Morumbi, na quinta-feira. E o Santos joga às 21h30, na Vila Belmiro, contra a Ponte Preta. Só um detalhe, a gente vai falar do Corinthians daqui a pouquinho, mas o Santos, então, joga mais tarde que o Corinthians. 21h30, na quinta-feira. 21h30, Santos e Ponte Preta. Os dois jogos. Aqui na Vila. Os dois jogos, quarta e quinta, as quartas de final. Na quarta, joga o São Paulo e Mirassol, às 19h, e às 21h30, Palmeiras e Santo André. TV Globo aberta. Isso. E na quinta-feira, Bragantino e Corinthians, às 19h, no Murumbi, e o Santos enfrenta a Ponte Preta, na Vila Belmiro. Os dois jogos no PPV. É, muita gente estava perguntando, e aí, se o Santos passar pela Ponte, quem é que o Santos pega na outra fase? Aí, só vamos saber depois quando terminar os jogos, esses jogos de meio de semana. porque é a contagem dos pontos. Por exemplo, o Santos terminou o campeonato com? 16 pontos. 16 pontos. Quer dizer, o Santos provavelmente, provavelmente não, o Santos vai ficar atrás de todo mundo, mesmo ganhando. Vai a 19h, e vai se jogar... Depende. O Corinthians pode classificar empatando, por exemplo. Empatando. Aí ganha nos pênaltis. Ganha nos pênaltis. Mas ganha um ponto só, vai a 18h. O Mirasol pode eliminar o São Paulo? Não, peraí. Mas aí, quem vai pegar o Santos, quem vai pegar o Santos, quem vai pegar o Santos, é quem tem o maior número de pontos. É o último ou o segundo. Entendeu? Quem vai... Por exemplo, o Palmeiras hoje está com 20 e poucos pontos. Tem que saber a pontuação. 22. Se o Palmeiras passar, vai a 25. O Palmeiras pode ficar em primeiro ou em segundo lugar na pontuação. Geral. Porque o Bragantino já está na frente de todo mundo. Está com 23 pontos o Bragantino. 23. Se o Bragantino perder do Corinthians, o Corinthians vai ter aí 20 pontos. O Corinthians com 20 pontos fica em terceiro lugar. O Palmeiras fica com o maior número de pontos. O Palmeiras vai pegar o Santos. Não, vai pegar o Corinthians. Porque o Santos vai pontuar contra a ponte e vai subir. Certo? Aí o São Paulo ganha, quer dizer, o São Paulo fica Palmeiras em primeiro, aí São Paulo em segundo, Santos em terceiro e Corinthians em quarto. É, mas tudo vai depender. Se esses quatro grandes passarem, como o Alessandro falou, de repente o São Paulo empata com o Mirasol e vai para o pênalti. E o São Paulo é eliminado. E o Mirasol classifica para a semifinal com 18 pontos. Sim, fica com 18. 18. O Corinthians pode empatar com o Bragantino, que tem 17, o Corinthians, e eliminar o Bragantino nos pênaltis. E o Corinthians vai para 18. O Santos ganhando o jogo da ponte, ele vai a 19. Então o Santos já ficaria em segundo lugar no geral aí. Sim, é o que eu estou falando. Palmeiras em primeiro, Santos em segundo. Isso. Aí é o primeiro que joga contra o quarto. O segundo contra o terceiro. Isso aí. Vai depender da colocação dos jogos agora. É que a gente se espelha só nos grandes. Os grandes têm mais pontos que o Santos, mas de repente os grandes, todos eles, pode ser que passem todos, mas de repente pode não passar. ou até grande passando, como o Corinthians, nos pênaltis, e ficaria só com 18 pontos. Olha só, eu fiz o simulador aqui da fase, e se acontecer, por exemplo, do Santos ganhar de 1 a 0 o seu jogo contra a Ponte Preta, o Palmeiras ganhar de 1 a 0 o jogo contra o Santo André, o Corinthians ganhar de 1 a 0 contra o Bragantino, e o São Paulo empatar com o Mirassol e passar nos pênaltis, o São Paulo enfrenta o Palmeiras e o Santos enfrenta o Corinthians. Pois é. São várias... Então você tem muitas alternativas aí. Muitas alternativas aí. Ou seja, a gente vai ter que esperar realmente tudo acontecer. Então vamos fazer o seguinte, uma pausa no próximo bloco, vimos o Santos, agora vamos ver como é que foi o São Paulo contra o Guarani. Até já. Ô, 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 João. Ô, João. Oi. O Juari trocou de telefone? O Juari trocou de telefone? Não sei não, acho que não, hein. Por quê? Não, porque o telefone que eu tenho dele agora aqui tem a cara de outro moleque. o outro cara. Não é mais a cara dele. Só se o telefone que tinha no Brasil ele perdeu. Agora ele vendeu para outro cara. Eu acho que o Morumbi... Oi. Tião sabe o... Não, eu tenho o outro dele aqui, eu estou tentando aqui. Eu tenho contato do Juari. certo, você ia pegar um campo menor. Tinha relações públicas, o... Oi, eu perdi o seu contato, depois você me passa fazendo um favor. Te vejo naquele grupo lá, vocês conversam mais do que... tudo depende. Mais do que eu quando ia para a barra. Ô, Marcelo... Por exemplo, se o Santos ganhar nos pênaltis... Tem como você passar para mim de novo aqui? O Palmeiras. E aí o Corinthians enfrenta agora, Tião. Quando a gente ia lá para o Ouro Verde. E o Santos enfrenta o São Paulo. Não, o Ouro Verde ali é caminhar. Agora se todo mundo ganhar, normal, vamos lá. Eu tenho o Juari aqui, eu achei o telefone do Juari aqui. Aí é Palmeiras e Santos. Se todo mundo ganhar... Corito e São Paulo. Se todo mundo ganhar, Palmeiras e Santos. Como é que faz agora? Ah lá, de volta. Vamos lá. Bom, de volta falando aqui das quartas e final do Campeonato Paulista. Já tem horário e locais dos jogos, como o Alessandro informou. E daqui a pouco ele repete essa informação. Gente, deu pane no celular? Traga aqui na Top Center, que agora voltou as atividades nas ruas, né? Aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. O horário de funcionamento, conforme determina a Prefeitura Municipal, vai da uma da tarde até as sete da noite, tá bom? Pode trazer presencialmente o seu celular que eles vão arrumar para você. E aquele que não quer sair de casa ainda, pode ligar nesse celular que está na tela, desde que more aqui em Santos. Eles só atendem, assim, delivery aqui em Santos. 988-01-5626 é o telefone. Você liga, eles mandam um técnico aí na sua casa, avalia o problema, faz o orçamento, aprovando, você pode fazer o pagamento em 12 vezes no cartão. Pane no celular? Não se preocupe. Top Center. Esses caras conhecem tudo e têm muita credibilidade no mercado. A outra informação é da Cacau Center. Quer comprar produtos para a festa? Cacau Center. Fica em São Vicente, ao lado, ali pertinho do Carrefour. Não tem o que errar. Avenida Prefeito José Monteiro, 744. É a maior loja em termos de festa em toda a Baixada. São mais de 60 mil itens. Tá bom? Cacau Center. E agora, vamos falar de São Paulo e Guarari, hein? Teve torcedor São Paulino que ficou xingando os jogadores do São Paulo por causa da vitória de ontem. Vamos lá. 3x1 para o Tricolor, mesmo com um time misto, hein? Ô, João Paulo, esse São Paulo Futebol Clube aí, na minha opinião, honrou a camisa Tricolor e o Volpe foi o salvador da pátria, hein? Eu acho que o procedimento tem que ser esse. Você é profissional, eu sempre tive esse pensamento, porque no futuro acontece alguma coisa errada, aí você vai ser o culpado, né? Eu acho que as pessoas, em qualquer coisa que façam na vida, elas têm que honrar essas coisas que eles estão fazendo. Os jogadores do São Paulo fizeram o trabalho deles. O torcedor, ele tem até o direito, porque vem aquela injeção de saco do adversário, entendeu? Então, isso aí é aquelas brincadeiras mesmo, né? Mas o torcedor, ele leva a sério, né? Então, o São Paulo, acho que o procedimento foi correto, apesar de ter colocado alguns atletas que não vinham jogando, né? Facilitou até um pouco o Corinthians, mas o que aconteceu no campo facilitou antes e nós achámos que ia ser... Facilitou, né? Mas não facilitou nada. O São Paulo jogou bem e mereceu vencer a partida. Apesar de que o goleiro do São Paulo, ele pegou umas bolas difíceis, mas ele entregou o ouro ali, hein? Ele rebateu a bola no pé do adversário e o cara fez o gol, entendeu? Poderia até ter mudado a história. E o impedimento também que houve, que o juiz deu, né? Que não houve para o Guarani, atrapalhou um pouco o trabalho do Guarani. Mas a vitória do São Paulo foi merecida. Alularam o gol do Guarani injustamente. Ô, Tião, você falou que o Santos pode ser o campeão, vai torcer para o Santos ser campeão, claro. Mas esse São Paulo que não ganha um título paulista desde 2005, faz 15 anos que o São Paulo está na fila. E aí, Tião? Amigão, infelizmente, eu vou torcer para o Peixe. Eu vou esquecer o São Paulo. depois, aproveitando o gancho aí, vê se o João Paulo lembra, porque eu gravo. A caneta que ele deu no Antenor na Vila Cariombeira, no meio do campo. Claro, o Antenor. depois você lembra? Antenor, cinco metros de distância. Antenor, que era o jogador do São Paulo. O Antenor jogou bem. Jogava na... Jogava na Franca, nessa época. Ele jogava na Franca, né? O Antenor ainda no início da carreira. Já tinha sido, já. Bom, Alexandro... É, já jogava na... Já jogava na Franca, e depois veio para o São Paulo. Alexandro, esse tricolor do Morubi aí, muita gente falando, olha, o time que jogou ontem é melhor do que deixou na reserva lá, ou não colocou em campo. É, o que... O torcedor pode falar o que quiser, né? O torcedor tem direito a isso, né? O torcedor tem direito de chegar e falar assim, ó, pô, eu preferiria que meu time perdesse e deixasse o Guarani se classificar. É, é um direito do torcedor, pô. É, é como disse o João Paulo. Hoje, ainda mais que tem um monte de grupo de WhatsApp, aí você imagina a zoação que não é no grupo do WhatsApp. Pô, ajudou o Corinthians, ajudou o rival e tal. Apesar que se o São Paulo tivesse empatado com o Guarani, o Corinthians tinha se classificado porque fez a lição de casa, ganhou de 2 a 0, então teria se classificado. Mas, fica aquela zoação, tudo. Mas o torcedor tem direito. Agora, quem não tem direito é o jogador. O jogador tem que entrar em campo para jogar, para ganhar a partida. Porque ficaria, além de tudo, uma transmissão ao vivo em rede nacional. Ficaria feio, né? Porque já desconfiaram, como disse o João Paulo, da batida de roupa do Thiago Volpi, quando ele soltou a bola no pé do jogador do Guarani. Opa! Será que foi uma batida? Porque ele dá na... Faz, meu filho! Né? Já ficou, já pensou, olha aí, será que vai entregar mesmo? Tá, olha aí, olha o lance aí. Né? Será que vai entregar? Olha só, ele deu uma manchete no pé do jogador do Guarani. E o cara fez o gol. Mas depois o São Paulo acabou vencendo 3x1. O Thiago Volpi acabou sendo um dos melhores em campo. E tá aí, agora vamos ver. O São Paulo pode enfrentar o Corinthians, dependendo dos resultados dessas quartas de final, pode enfrentar o Corinthians na semifinal. E de repente, se o Corinthians ganhar do São Paulo numa semifinal, o torcedor vai falar, tá vendo? Se tivesse entregue para o Guarani lá, ó, aí o Corinthians não tinha se classificado. E aí? Bom, e agora vamos ver como é que foi o jogo do Corinthians contra o Oeste de Itápolis. Esse jogo rebaixou o Oeste de Itápolis, mas foi um sofrimento, hein? Vamos lá, o Corinthians classificado, muita gente não acreditava e o Corinthians agora enfrenta o melhor time do campeonato, que é o Bragantino. João, Corinthians, bem ou mal, está lá, João. É, nós já tínhamos conversado sobre isso no início do ano, né? Quando começou o campeonato. Aí eu falei que os quatro iam chegar. quase que eu sambei, né? Se o Guarani empata com coisa, aí o Corinthians fica fora. Mas as portas estão abertas. No meu ponto de vista, ainda apesar de que o Bragantino vem fazendo o Red Bull, o Bragantino, não sei lá, fazendo uma boa campanha, eu acho que vai dar um dos quatro grande aí. As portas estão abertas para todos. Alessandro, o que você achou desse Corinthians aí, Alessandro? Primeiro tempo sofrível, né? Primeiro tempo do Corinthians foi sofrível, sofrível, sofrível. O meio campo não funcionou e um gol de bola parada. Agora, o segundo tempo, o Corinthians deu uma melhorada. E melhorou por quê? Porque entrou o tal do Ederson, né? Que veio do Cruzeiro. Que veio do Cruzeiro. Muito bom jogador, deu mais mobilidade ao meio campo, uma saída de bola, uma transição mais rápida e aí o Corinthians melhorou e ele próprio acabou fazendo um golaço no finalzinho da partida, os dois a zero do Corinthians e o Corinthians fez a lição de casa, se classificou. Agora, aquela história, né? Vai voltar o Cantilho, vão escrever o Jô hoje porque o Bozzelli acabou fraturando o zigomático, o osso da face e agora, vamos ver esse Corinthians com o Jô, o Cantilho, o que vai acontecer. O problema do Corinthians foi perder dois jogadores logo no início, né? Pô, aí você fica numa estratégia de jogo que o Thiago Nouris tinha, com esse negócio de fazer cinco alterações, ele perde dois jogadores, principalmente dois atacantes e o Corinthians não tinha jogadores com essa característica, que nem o Bozzelli. O Corinthians não tem mais centroavante. Bozzelli saiu, ficou sem centroavante. O Luan acabou fazendo essa função, não tem característica nenhuma de centroavante. Então, nesse ponto aí, o Corinthians perdeu muito. Porque mesmo se o Bozzelli, só o Bozzelli ficasse na partida, né? Eu acho que o Corinthians ia merecer um resultado até maior. Porque o time teve oportunidades, principalmente porque o S precisava vencer para sair do rebaixamento, partiu para cima e abriu aqueles contra-ataques. E aí você via que o Corinthians teve oportunidade dos cruzamentos, de jogar bola na área por várias vezes, mas não tinha um homem de referência. Se o Bozzelli estivesse ali, a situação poderia ser totalmente diferente. Ô, Tião, o Corinthians, que quase estava fora das quartas e final, chegou aí nos trancos e barrancos, é o atual tricampeão paulista, hein? E agora briga pelo tetracampeonato. O que é que você pensa do Corinthians aí, Tião? Olha, mudando um pouquinho de assunto, a minha esposa é corintiana roxa. Ontem ela estava com a camisa que o João Paulo mandou que eu desse a ela, mas eu vou secar o Corinthians. Não, não, tá brincando. Futebol, tudo pode acontecer. O Coringão não é fácil, não. Se deixar chegar é problema. Falou, meu amigo? É, o Tião tá falando uma coisa certa. Deixaram chegar, agora vamos ver o que vai acontecer. Mas tem gente falando que o Corinthians realmente não tem um time bom, não é uma equipe muito forte. E o Bragantino, diga-se de passagem, está jogando hoje o melhor futebol, pelo menos no momento do estado de São Paulo. Até o Fernando Diniz deu uma charadinha, se deixou no ar, deu uma espécie de uma cutucadinha. Falou assim, eu acho que teve gente que voltou antes da gente. Nós cumprimos o protocolo. Sim, sim. E ele não falou do Santos. Não, ele falou do Bragantino. Ele não falou do Corinthians nem do Palmeiras. Ele falou do Bragantino. Ele falou do Bragantino. Foi, ele falou do Bragantino. Falou do Bragantino. Porque o Bragantino não cumpriu o protocolo da Federação Paulista. Eles voltaram antes. Já voltaram num período pequeno. Isso é lenda, isso é lenda. O Bragantino voltou, ficou uma semana ali ainda trabalhando e parou tudo. Porque aí o governo mandou parar e a Prefeitura de Bragança acabou parando com o treinamento do Bragantino. Isso é lenda. Os caras ficam contando historinha. O problema todo é que o Bragantino tem uma equipe muito bem montada. Essa é a realidade. O Bragantino juntou as peças certas, deu liga e esse time vai dar trabalho. O Corinthians, na minha opinião, não passa pelo Bragantino. O Bragantino, pelo futebol que vem mostrando, elimina o Corinthians do Burubi. É um campo bom pra se jogar. Não vai ter torcida nenhuma. É um dos dois lados. Campo neutro. Mas a maneira como o Bragantino vem jogando, o futebol que o Bragantino vem apresentando, ele tem tudo pra eliminar o Corinthians. Não tem jeito, cara. O Corinthians não tá jogando absolutamente nada. É um time que ainda não conseguiu jogar nada. O treinador não conseguiu montar nenhum esquema pra esse time. Tá jogando na cara do Carilli, joga na cara do Thiago Nunes, junta os dois, bate no liquidificador e tá dando esse time feio. Essa é a verdade. Agora, o Bragantino não. O Bragantino é um time eficiente, um time de marcação, um time com velocidade na saída de bola, um time que tem um ataque rápido. Tá mostrando essa qualidade hoje no conjunto. No conjunto. Tá fazendo a diferença no Campeonato Paulista. Eu acho que o Bragantino é um dos times que vai chegar. E o Bragantino ganhou do São Paulo no Morumbi. Sim. Como ele tem a melhor campanha, ele deve ter dito na Federação Paulista hoje lá, dá pra jogar quarta e quinta? Dois jogos na quarta, dois na quinta? Dá. Ah, dá. O São Paulo joga quando? O São Paulo joga na quarta. Então, por favor, eu quero jogar no Morumbi. É, não, mas na verdade, na verdade, o que acontece... É, não, veja bem, eu não esperava que nós tivéssemos dois jogos na capital no mesmo dia. Como vai ter o São Paulo às 19h na quarta-feira e o Palmeiras 21h30 na Arena Palmeiras. Mas, como é sem público, não tem torcida na rua e tal, então, fizeram esse jogo. Porque eu achava que o jogo do Santos ia ser na quarta e o jogo do Corinthians com o Bragantino ia ser na quinta porque jogariam na Vila Belmiro. Eu achei que o Bragantino fosse mandar o jogo aqui na Vila Belmiro, né? Mas aí acabaram preferindo o Morumbi. Então, tá confirmado. São Paulo e Mirassol 19h na quarta-feira no Morumbi, Palmeiras e Santo André na Arena Palmeiras às 21h30 na quarta-feira e na quinta-feira 19h no Morumbi o Corinthians enfrenta o Bragantino o Bragantino enfrenta o Corinthians e o Santos pega a Ponte Preta na Vila Belmiro às 21h30 na quinta-feira aqui em Santos. No próximo bloco, João Paulo, você vai analisar junto com o Tião, com o Guido e com o Alessandro o Palmeiras, hein? É rapidinho, não sai daí. E o Palmeiras ontem por muito pouco, hein? Por muito pouco o Água Santa permaneceria na primeira divisão que até um a um salvava o Água Santa mas o Verdão virou o jogo dois a um vamos ver como é que foi. Guido Bortolomaz e Palmeiras e Água Santa que sufoco também. É, o Palmeiras fez algumas mudanças na equipe, né? O Vanderlei acabou tentando mudar o esquema o pessoal pediu o pênalti nesse lance aí a bola bateu na barriga do cara do Água Santa, bateu no braço dele aí o árbitro estava em cima do lance ele até puxou o braço é, estava em cima do lance e mandou seguir olha lá, a bola bate no peito dele ali na barriga e no peito e vai embora não tem nada a ver e aí no lance que o Água Santa acabou fazendo o gol foi uma jogada bonita, né? Uma jogada de linha de fundo assim, meio no bico da grande área e o cruzamento e aí o cruzamento a defesa do Palmeiras vacilou o Palmeiras acabou tomando o primeiro gol mas de um modo geral eu pensei que o Água Santa ia se segurar nesse resultado, né? o Água Santa poderia olha o gol bola cruzada vacilão total e o gol do Água Santa bola no meião ali o zagueiro não acompanhou o lateral esquerdo ali e o Água Santa faz o primeiro gol esse resultado já tiraria o Água Santa na segunda divisão, né? já ia permanecer você imagina o sufoco daqueles que que estão na segunda divisão para o ali que vem, né? porque caiu o Oeste e o Água Santa para subir de novo quer dizer, o jogo vai ser duro o ano que vem da segunda divisão, hein? Ô João Paulo eu não estou vendo esse Palmeiras bicho papão não, hein? o que você acha? Ô João um momento eu não tive a oportunidade de assistir o jogo, né? mas a diferença vou voltar na mesma tecla das outras equipes que é superior entendeu? o São Paulo é muito superior a vitória no meu ponto de vista em relação ao que ao que é o Palmeiras e o Água Santa o Palmeiras é muito superior então não tem nenhuma surpresa aí mas esse Pera até aí foi mandraque, ó eu só acho eu só acho que o campeonato é meio louco, né? esse time aí eu acho que estava até classificando e agora caiu subia e perdeu o outro o Botafogo estava fora depois eu não entendi muito o que aconteceu era a tabela meia louca, né? É, porque o Botafogo ficou com uma vitória a mais, João Paulo os dois ficaram com 11 pontos o Água Santa e o Botafogo só que o Botafogo no critério ficou com uma vitória a mais aí caiu o Água Santa agora, ô Tião o que você acha desse Palmeiras aí, Tião? olha, meu amigo apesar de estar de longe e aqui é um pouco mas o problema é que pesa a camisa é que queira ou não queira é Palmeiras mas é complicado é igual o João falou aí é complicado de repente pode dar zebra e eu sempre foco na minha terra futebol é 90 minutos tudo mas que a torcida que a torcida do Palmeiras não está assim tão otimista não está não, Alessandro porque antes de voltar o futebol agora da pandemia muita gente falava o Palmeiras é uma das barbadas para ganhar o campeonato aí perdeu para o Corinthians e perdeu dominando o jogo essa é verdade o Castro saiu como herói mas a torcida do Palmeiras pichou quebrou o portão lá e tal não ficou muito feliz essa vitória do Água Santa não foi uma vitória também que o torcedor fala assim olha mostramos tanta qualidade que tratamos tudo para ser campeão paulista uma vitória roubada uma vitória roubada vamos dizer assim uma vitória roubadinha roubadinha que é importante mas não foi convincente o que você pensa Alessandro? eu penso que está todo mundo nivelado esse campeonato vai ser meu amigo os caras estão falando e agora o que vai acontecer está tudo aberto tirando o Bragantino que voltou antes se preparou e estava correndo mais que os outros o resto está tudo nivelado por exemplo São Paulo e Mirassol vai ser um jogo dificílimo para o São Paulo Palmeiras e Santo André vai ser difícil para caramba Santos e Ponte Preta vai ser um Deus nos acuda e o Corinthians e Bragantino para o Bragantino que tem a responsabilidade quem tem a responsabilidade é o Bragantino porque fez a melhor campanha e vai pegar o Corinthians no Morumbi aliás o Thiago Nunes falou que o favorito é o Bragantino mas é mesmo é mesmo apesar de que saiu agora no BID o jogo está escrito e vai para o jogo contra o Bragantino agora uma coisa que a gente tem que analisar com relação a tudo isso é a postura de um time que está classificado e esmoreceu e um time que estava para ser rebaixado e agora está com a faca nos dentes a Ponte Preta está com a faca nos dentes porque era um time que estava no sufoco para cair é verdade e aí fala caramba nós ganhamos lá fora duas partidas seguidas duas vitórias Botafogo Mirassol o Santos ganhado do Novo Horizontino e do Mirassol é do Novo Horizontino e o Novo Horizontino ganhou do Santos pois é aí você vê dois times que um vem de empate e derrota e o outro vem de duas vitórias você imagina essa Ponte Preta como vai vir para cá agora é complicado João Paulo agora com você nesses quatro jogos aí Santos e Ponte Preta é o que o Guido acabou de frisar aí o adversário a Ponte Preta cresceu entendeu eu costumo sempre falar isso aí quando eu vou a gente faz o programa o estádio de espírito ele tem uma influência muito grande nas coisas que você vai fazer na sua vida a Ponte Preta não vinha no normal num bom momento aí se superou conseguiu duas vitórias importantes o Santos infelizmente vem numa decadência muito grande tem um problema interno que eu não gosto nem de comentar isso aí não é eu gosto de falar de futebol então mas eu acho que é um jogo duro jogo muito difícil e sem previsão do que vai acontecer ô Tio pra gente fechar com você você está falando de que cidade de Minas Gerais? Divinópolis Minas Gerais princesinha como é chamado aqui na região como é que está a temperatura de hoje aí? o clima aqui é uma beleza faz um solzinho gostoso depois é esfria e é um clima ótimo o que é melhor aí a pinguinha ou o queijinho? rapaz agora não fale em queijo não hein não fale em queijo não pelo amor de Deus a próxima vez que ele vem aqui em Santos ele vai trazer um queijo pra cada um tô passando ô Tio muito obrigado pela sua participação a família do Tio mora toda aqui né Tio em Santos? mora aí em Santos a minha filha e mais três netos é um casalzinho mora no Morro São Pedro legal ô Tio quando você vier aqui a Santos por favor venha fazer uma visita aqui ao vivo no Baixado Esporte obrigado Tio um abração um abraço tudo de bom fala pro João não esquecer de mandar o contato dele hein falou? tá certo João manda o contato lá pro Tião João Paulo um abraço até a próxima João falou amigo tá valendo Alessandro seu destaque final é vamos agora né a esperança de essas finais do campeonato paulista vamos ver o que vai acontecer né quarta-feira a tampa da panela começa a subir Edson Calegares Guido Bortolomani bom e amanhã tem muito mais amanhã nós vamos trazer um jogador que fez história também no Santos e vamos bater muito papo com ele porque ele tem o que falar e falar coisas boas do Santos foi um baita de um jogador foi um dos craques do Santos na década de 90 então nós vamos falar muito a respeito disso um abraço e até amanhã gente muito obrigado a todos pelo carinho da audiência e o programa de hoje é claro foi também uma homenagem ao companheiro Armando Gomes que ontem nos deixou mais uma vez a toda a família as condolências de todos nós aqui do Machado Esporte que o Armando descanse em paz tchau fiquem com Deus porque acima de tudo Deus existe gratos obrigado boa noite até sempre bye bye Brasil e aí Tchau, tchau.